É hora de conferir os contemplados do Super Minas Cap. Eu sou a Maria de Pouso Alegre e ganhei um vale-compra. Sou o Tarcísio Treispão e ganhei uma viagem para o Nordeste. Eu sou o Alcides Patrício, de 21 de Minas e ganhei um HB20. Eu sou o Nilson de Itajubá e dividi um Honda HR-V. Eu sou o Zé Carlos daqui de Passos, ganhei um carro Honda do Super Minas Cap e estou dividindo ele. Esse é o Super Minas Cap, salvando vidas e realizando sonhos. Eu sou o Nilson de Itajubá.